Fala galera, beleza? Filote Barnara aí trazendo mais uma vez a análise dos inscritos aqui do canal. Sim, se você é um inscrito do canal e quer que eu analise o seu vídeo, você tem que entrar no grupo Telegram, que tá aqui na descrição, tem o grupo Telegram, lá tem vários goleiros do mundo todo, e lá eu peço pra vocês mandarem os seus vídeos em defesa, gol, erros, alguma coisa que você fez, se você tá em dúvida, manda pra mim que eu vou estar analisando aqui no canal do YouTube, vendo junto com vocês, passando algumas dicas e ver o que você fez de certo, o que fez de errado aí, que pode melhorar. Então é isso, se você quer participar, manda lá no grupo Telegram. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like, que é muito importante o seu like, mostra que vocês estão curtindo o conteúdo aqui do canal, eu consigo trazer mais conteúdo e o YouTube começa a compartilhar pra mais pessoas. Batemos 100 mil aí, tamo crescendo cada vez mais, teve sorteio, então se você também quer participar de sorteios, ganhar proteções e tênis, se inscreve no canal aqui. Se você já é inscrito, confere aí pra ver se sua inscrição não saiu fora, que o YouTube às vezes tira, você acha que tá inscrito ou não tá inscrito, você tá recebendo todas as notificações, quando sai um vídeo novo lá, ativa o sininho. Beleza? Então hoje nós vamos estar analisando o quê? Os inscritos aqui do canal. Então é muito importante pra você que quiser analisar, acompanhar, ver, pra você não tá vacilando, não tá cometendo alguns erros que alguns goleiros cometem e aprendendo algumas dicas aí, muito importante. Então hoje tem bastante vídeo aí, tive que dar uma cortada em alguns vídeos aqui, porque tinha muito vídeo cumprido, alguns. Então eu editei aqui, a gente vai estar acompanhando diretamente aqui pro vídeo. Beleza? Então chega de resenha, bora ver aqui então os goleirão. Fechou? Então bora lá, vamos começar aqui com o goleiro Andrei Cunico. Vou abrir aqui pra vocês aqui, ó, na telinha Andrei Cunico. Ó, começou já no pênalti, movimentando pro lado. Ó, então vamos lá, vamos ver já uma coisinha aqui no pênalti que é importante pra você não, porque às vezes no campeonato você pode tomar um cartão amarelo e até mesmo você voltar o pênalti que você defendeu, tá? Você tá movimentando pro lado, tudo bem, tem que movimentar em cima da linha, mas ó, quando o cara tá chutando, você já tá lá onde você tá com os pés pra frente, já pra atacar a bola, tá? Toma cuidado, você tá com os pés fora da linha, indo pra frente, se o cara tá chutando e você estiver fora da linha, você pode tomar um cartão amarelo e o juiz até voltar no campeonato. Então toma cuidado com isso. Escolha da defesa? Particular, cada goleiro defende, escolhe do jeito que quer. Aqui você escolheu pular meio em pé, meio de lado ali. Escolha, só tome cuidado pra você não errar a técnica do que técnica. Filó, pode cobrir mais espaço com o corpo. É muito importante você conseguir cobrir mais espaço com o corpo, não virar, não pular, mas deslocar pra um lado e pro outro, se você quer sair em pé, pra você conseguir defender esse tipo de pênalti aí. Quem quiser, tem dúvida, filó, não sei defender pênalti, vou deixar o cardzinho aqui em cima aqui, ó, entra lá, tem um vídeo aqui no canal de como defender pênalti, tem dicas de você pegar as técnicas que você pode utilizar no seu estilo de jogo e defender os pênaltis lá, tá? Defendeu? Pênalti defende? Defende, só toma cuidado, porque se é campeonato, esse juiz volta lá, tá? Olha lá, foi pra frente, tá? Bom, uma curiosidade com o Andrei, falou que ele é um goleiro baixo, tá? Pô, tem uns 60s que são goleiros baixos, então é muito importante pra você que é goleiro baixo não jogar muito com as pernas pra baixo, caindo, você ficar muito agachado, porque aqui no caso, ó, ó, você tá muito abaixado e você já tá adivinhando o canto, toma cuidado, não adivinha, porque se você tiver caindo você conseguiu defender no reflexo, mas toma cuidado pra você não perder, olha lá, você tava caindo pro lado, a bola foi no meio, às vezes paradinho, defende, ó, mais um, o que que é? Mais um pênalti, olha lá, mesmo estilo, balançando, ó, dessa vez foi pro lado, a mesma coisa ali, eu pulando de jeitinho, tá bem, olha lá, posicionamento, bela defesa, colocou pro lado, ó, caiu, boa defesa de espacate, o goleiro lançou, ó, aqui você tava pé, você viu, ó, aqui você já ficou mais em pézinho, você fez uma defesa mais simples, só toma cuidado que você já tava indo pro outro lado, tá, toma cuidado, mas aqui você já fez uma defesa simples, simples, sem pular, porque você já tava um pouquinho mais em pé, digamos assim, né, isso é importante, ó, aqui, ó, defendeu com o pé, top, mas você vê que você já tá caindo pro lado, porque você achou que a bola tava indo pra um lado, não adivinhe, trabalhe o tempo de reação, fique sempre parado esperando a bola sair, depois que a bola saiu, você viu pra onde quer, vai tentar defender, se você não tá conseguindo chegar no tempo certo, você tem que trabalhar essa reação aí, que tem vídeos no canal aqui de treino de reação e reflexo, dá pra treinar na parede, dá pra treinar bastante exercícios com bolas diferentes, tá? Ó, muito bem, saí de anabase, entrou com a cruz, ó, importante, essa bola aí tem que tomar cuidado, que é uma bola que tem que dar pra segurar, tá? O cara tá chutando lá do meio da quadra, tá? Vamos ver aqui, ó, ele tá chutando pra trás do meio da quadra, você tá numa posição, tudo bem baixinho, pra defender a bola com a mão embaixo e em cima, só que é uma bola que você tem que conseguir segurar, porque é um chute de longe, então às vezes se você não dá um escanteio, sendo um chute de longe, você tem que tentar segurar essa bola aí, ó, tá? Tem que treinar. Mais uma vez, defesa com o pé no meio das pernas, ó, vamos lá, vamos lá, dificuldade, você viu a dificuldade que você teve de chegar nessa bola? Bem que você tocou ela e ainda pegou na trave, é o seu posicionamento, ó, quando o jogador tá chegando perto da área, já no limite da área, eu não posso ficar com a mão pra baixo, pensando em defender a bola rasteira com as mãos, eu tenho que pensar o quê? Que a bola rasteira naquela distância eu vou defender com os pés, e a bola no alto eu vou defender com as mãos. Então pra mim ter um tempo de reação maior, eu tenho que ficar mais em pé. Então se você já é um goleiro baixo, que você falou que é um goleiro baixo, você continuar ainda mais baixo ainda, vai ter mais dificuldade de defender as bolas no alto. Então quando o cara tá mais próximo do gol, fique mais em pé com o corpo, com as mãos já posicionado um pouquinho mais pro alto, pensando, da cintura pra cima eu defendo tudo com a mão, da cintura pra baixo eu tenho que defender tudo com os pés. Porque aqui nesse caso, quando ele chuta lá, você já tá com o corpo encurvado. Como é que você já tá com o corpo ali encurvado? Deixa eu pegar aqui. Você tá com as mãozinhas pra baixo, o seu corpo todo, pernas flexionadas, todo pra baixo, e deixando um chute, que é essa bola que vai vir em alto aqui, difícil pra você defender. Então nesse caso aqui, você ficaria mais em pézinho, com a mão já nessa posição, pronto pra defender o chute no alto, com as mãos. Pode ver que você tem dificuldade, olha lá, toca com a mão, mas ainda a bola bate na sua mão, bate na trave, e tá. Tá? E toma cuidado que você caiu, você caiu de costas pra quadra, tá? Isso aqui é cuidado, que se tivesse um rebote ali, ó, ó lá, você caindo de costas pra quadra, se o cara tivesse ali pra chutar no gol ao game, você não ia conseguir ter um tempo de reação, ou virar pra recuperar. Tá bom? E chutes assim, às vezes você estando bem posicionado, você só vai esticar a mão, ficar defendendo em pé, igual você defendeu paradinho aquela outra defesa, se você tá bem posicionado, você só vai atacar sem pular. Tá bom? Toma cuidado, ela caiu de costas, virou, tá? Cuidado com isso daí. Jogando com os pés, ó, o passezinho no pivô, meteu aquela assistência top. Olha lá, caindo, adivinhando. Cuidado com essa aí de cair, sem saber onde vai a bola, tá? Vou voltar aqui, ó lá. Ó lá, o cara chutou, você já tava fazendo a queda pro lado, tentando adivinhar pra onde vai a bola. É complicado, tá, galera? Eu sei que não é fácil, tudo a gente tenta lá colocar, mas toma cuidado, senão vocês tomam um gol bom, por causa de adivinhar. A gente achou que a bola aí, ela caiu, ainda conseguiu acertar ao lado, mas tenta trabalhar a reação. Tá, Andrei, parabéns, bem demais, são detalhezinhos, mas já vi que você tá um goleirinho completinho aí. Se é baixo, joga mais em pé. Fechou? Bora lá pro próximo, quem que é o próximo aqui? João Vitor. Vamos lá, João Vitor. As imagens aqui não estão muito boas. Ó, o João Vitor ali no meio da hora. Vamos lá, pause. Ó, o João Vitor tá aqui, tá, pra quem não viu ainda, tá ruim a imagem, ele tá aqui, ó. Ele tá jogando de goleirolinha aqui, ele abriu pra esse lado aqui, tá? Ele tá lá, Ó lá, recebeu a bola de goleirolinha, chapô aberto, bem demais, importante, jogar de goleirolinha, muito importante. Vamos ver o início da ação, ó lá, como é que é, vamos lá, ó o início da ação, ó. Ó lá, é uma saída, olha, abrindo, ó, como é que ele abre, ele sai aqui, ó, isso é importante, tá, tá vendo que o time adversário tá pressionando, tem três jogadores aqui, ó, do time dele, ele tá sozinho nessa ala aqui, ele aí sobe todinho, ó, tem todo esse espaço pra ele, é ter essa leitura, é muito importante, tá? Ó lá, ele abriu, o cara ainda, ó lá, tocou ali, achou um passe em diagonal pra ele, ó lá, o cara achou que a bola ia pra esse cara sair, deixou a bola lá, bem demais, muito bem, top, top, vamos ver o próximo aqui, a próxima falta, bora lá, deixa eu ver essa falta ali, defesaça, defesaça, vamos ver o que que ele fez aqui na barreira, pra gente entender, o que que a gente pode melhorar, tá, aqui a mesma coisa também, a imagem tá meio ruim aí, tá, porque veio pra mim, não teve como, ele tá com dúvida, vou explicar pra vocês como é que ele colocou a barreira aqui, ó, vamos lá, ó, tem dois, ele fez três caras na barreira, tá, tem um jogador na barreira, dois jogadores na barreira, um degrau lá no fundo, um jogador do lado dele, perfeito, top, o que que você tem que tomar cuidado, João, o seu posicionamento de tá muito embaixo, você pode ver que o cara tá indo pra bola, você tá aqui, ó, você tá agachado, quase com as mãos encostando no chão, perna dobrada, tá, bem embaixo aqui, outra coisa que você tem que tomar cuidado, é, não fique muito no meio do gol atrás da barreira, se você já arrumou a barreira, aqui praticamente parece que você tá quase no meio do gol, não sei, nesse ângulo não dá pra ver direito, mas parece que você tá quase no meio do gol aqui, tá, a bola tá aqui, parece que você tá quase no meio do gol, quando você arruma a barreira, a gente coloca a barreira aqui, eu não fico no meio do gol atrás do gol, eu fico cobrindo só o meu espaço do gol desse lado, a barreira vai cobrir todo o gol que tá desse lado, e eu, goleiro, vou ficar preocupado só desse lado, se eu fico pra trás aqui, eu crio uma dificuldade muito grande pra me defender, tá, tanto é que você conseguiu defender essa bola com a mão aqui, parecer que a bola ia longe, ó, ó lá, você conseguiu defender uma bola ali, porque parecia que você tava meio ali, porque quando você coloca três na barreira nessa distância, o espaço que você fica pra defender, e em pé você consegue defender tudo, tá, então toda vez que você monta uma barreira, a barreira tem que cobrir um lado do gol, você não tem que se preocupar com aquele lado, você tem que se preocupar com o outro lado do gol, isso é importante, defesa, top, tempo de reação, muito bem, só que pra você melhorar e ter facilidade nessas defesas, posicionar mais pro lado seu, que você tem que defender do gol, esquece o lado da barreira, tá, ó, top, defesaça, boa, próximo, Carlos Eduardo, vamos ver o Carlos Eduardo aqui, o Carlos Eduardo, jogadinha ensaiada, o que que é aqui, boa, defesa de falta, e mais uma defesa de recuperação, bora, vamos pôr de novo aqui, vamos lá, Carlos, importante na barreira, tá, você que tá arrumando a barreira, você é o goleiro, vamos lá, importante, se você já sabe que esses caras aqui, um desses daqui chuta forte, dessa distância aqui, que tá quase nos 10 metros aqui, você colocou dois na barreira, tá bom, posicionou legal, tá, vamos lá, importante que você pode fazer pra te ajudar na defesa, já vendo esse jogador seu aqui, que tá perdido aqui, ele deve tá marcando um cara que tá lá no meio da quadra, não tem nada a ver, ele tem que vir pra cá, tá, você tem que pôr ele pertinho de você aqui, ó, desse lado aqui, pra te ajudar na defesa, igual no vídeo anterior que a gente viu lá, do nosso goleiro lá, tá, outra coisa, vamos dar o play, ó lá, mesma coisa você, o seu posicionamento, ó, você pode ver que você tá no meio do gol, por isso que a barreira serve pra cobrir um lado do gol, então quando a gente cobrir um lado do gol, a gente tem que se preocupar mais com o outro lado do gol, ó, ele vai abrir pra chutar, ó, em cima de você a bola, foi muito bem, até que a defesa foi boa, o cara chutou bem em cima, só que o que acontece, você vê que você pegou no susto, você pegou ela meio que no susto, porque você não tava vendo a bola sair, é importante você ficar mais pro lado do gol do outro lado, aí você vê a bola saindo, tá, é muito importante isso, senão você vai te colocar em dificuldade, e os caras da barreira não podem virar, né, ó, os caras da barreira do seu time ali já, morrendo de medinho de tomar a bolada, ó lá, virando, ó lá, que defesassa de recuperação, a segunda defesa, deixa eu ver, vamos soltar aqui, ó, você defende aqui, ó, ela vai entrar, ó, tempo de reação com duas mãos, jogando a bola pra longe, defesaça, essa foi bem, então toma cuidado, arruma a barreira, posicionamento dos jogadores, tem vídeo aqui no canal, no meu curso, exatamente, se você é um goleiro que quer aprender todas as técnicas de futsal, quer saber como arrumar a barreira, como jogar de goleiro linha, como chutar no gol e finalizar, como orientar a defesa, como se posicionar em cada situação do jogo, como entrar em contato com os clubes no Brasil, como perder o medo da bola, sem virar o rosto, saber sair no um contra um, no meu curso eu ensino tudo isso, muito mais lá, se você é um preparador de goleiro, quer pegar todas as técnicas, dicas e treinos prontos para passar para os seus goleiros, no meu curso também tem mais de 100 exercícios lá, entra que tem conteúdo top, vai ajudar vocês aí a crescer, evoluir e se destacar como goleiro profissional, beleza? Então cai lá para dentro, vem treinar que está top, parabéns Carlos, vamos lá, Daniel Fortini, Daniel Fortini se não me engano é um goleirinho, o Daniel não tem medo, eu vi o vídeo dele aqui, ele não tem medo de se jogar na bola aí, aqui ele perdeu óculos, ele falou aqui que ele joga de óculos, aqueles óculos de proteção, olha lá, saiu abafando, saiu tudo certinho, vamos melhorar aqui, Dani, vamos lá, Daniel, vamos ajudar aqui você nessa daqui, olha a perna dele, tá Dani, a bola saiu, vamos lá, toma cuidado para você não fazer a base, para o lado errado, e ele conseguir chutar a bola no seu alto, como assim Filó, vou explicar aqui você ó, você está vendo que ele está chutando com a perna direita, vamos ver se eu consigo voltar um pouquinho antes do chute, calma aí, ver se eu consigo voltar um pouquinho a coisa para trás, mais um pouquinho, é mais um, está difícil pegar esse timer aqui, aí, bora lá, ó, perna direita, pode ver que ele já está chutando, ainda você está correndo, a primeira coisa é pegar o tempo certo de bola, para não te pegar sempre correndo, e quando o cara já chutou, você ainda está correndo, às vezes a bola passa no meio das pernas, passa do lado, a gente tem que se posicionar antes, tá, nem sempre quando você sai no um contra um, você tem que chegar perto do cara da bola, não, se você está saindo, o cara da bola ameaçou chutar, você para, se posiciona e faz a base, ou se joga de joelho, ou sai no esquadro, mas tem que fazer a técnica, tá, importante, ele está chutando com a perna direita, tá, o chute de perna direita, então quando a gente chuta com a perna direita, a tendência nossa é irreta aqui, um chapado mais aberto, e a bola cruzada é uma bola que é mais fácil, porque ela vai para fora, rodando para fora do gol, então nesse caso aqui, tá, nesse caso aqui, eu indicaria você fazer a base para o lado esquerdo seu, tá, a perninha dobrada, abaixada, deixa eu pôr aqui o jeito que você ficaria com o bonequinho, tá, nesse caso aqui, a sua perna esquerda ficaria dobrada, a perna direita que vai para o chão, tá, aí você ficaria nesse posicionamento aqui, ó, tá bom, você ficaria para esse lado, porque daí seu corpo cobriria, sem você estar virando, e às vezes a bola passar lá, então olha a perna do jogador que está conduzindo a bola, se ele é perna direita com a bola direita, se está com a bola com a perna esquerda, que isso vai te ajudar na hora da base, tá bom, defendeu, top, saiu, ó, outra dica importante, você já estava ali na frente, já está aqui na frente, não precisa voltar para trás, tá, ó, você já está aqui na frente, no um contra um, ele está com a bola dominada pronto para ir, continue aqui, fica parado, não volta para trás, que você dá espaço para ele finalizar, você só volta para trás, quando algum desses seus jogadores aqui, ou seus amigos, sai no carneiro da bola, se ninguém sai ali, você continua na posição dele, tá, ó lá, você ficou, ó lá, você andou para trás, ele armou para chutar, porque se você continua aqui nele, você já estaria mais perto, cobrindo o ângulo do gol, aí você foi para trás, só que daí ele conseguiu chutar, e você conseguiu fazer uma bela de uma defesa, show de bola, só que nessa situação de um contra um, se eu já estou perto, o cara está com a bola, eu fico perto dele, tá, sem sair no limite da área ali, tá bom, mas defesaça, parabéns, e toma cuidado com a perna do jogador de finalização, ó lá, mais uma vez, top, sem medo, saiu abafando no tempo certo, ó, ó lá, saiu abafando, só toma cuidado, ó lá, ele chutou, toma cuidado, ou faz a base antes, ou sai no joelho, ou se posiciona do jeito, para a bola não passar no meio das pernas, você saiu em um pezinho meio aberto, ele chutou no alto, mas ó sua perna, ela aberta, tá, toma cuidado, porque senão a bola passa, olha lá, as perninhas abertas aqui, senão a bola passa aqui no meio, tá, toma cuidado, ele chutar essa bola rasteira, vai passar no meio das suas pernas ali, então, só, saída no tempo, tá legal, é só acertar o tempo, de quando eu estou saindo, o cara armou para chutar, eu escolhi a técnica certa, base, a joelho, eu quero caminhar para você, para você não tomar gol bobo no meio das pernas, tá bom, mas a saída está top, parabéns Daniel, parabéns, qual que é o próximo, Emerson Santos, vamos ver o Emerson Santos, o Emerson Santos metendo todo, meteu aquele comprimentão lá, posicionou, espera de chute, olhando, lá, Emerson, boa defesa no esquadro, uma dica que eu vou dar para você, Emerson, bom, ó, parou, então vamos lá, ó, você está parado aqui, ó, isso aqui é importante, vai te ajudar você não tomar gol, você está parado em uma posição, como se estivesse olhando para frente, como se a bola estivesse aqui desse lado, mas pelo que eu entendi, a bola está aqui desse lado, você está fora do centro aqui do gol com o seu corpo, isso, quando o cara desvia para o outro lado, você se posiciona rápido e defende rápido, isso aí, se você estiver posicionado antes, vai te ajudar na defesa, toma cuidado, tá, ó lá, ó lá, se posicionou e depois você foi, se posiciona antes, vai antes para a posição, vai sempre acompanhando a bola, o goleiro tem que estar sempre no meio do gol, onde está a bola, e acompanhando a bola, independente se está com o seu adversário, o cara do seu time, ele tem que estar em uma posição, que qualquer desvio, qualquer chute, qualquer coisa, ele esteja pronto para defender, tá, então toma cuidado, pode ver lá, você está na posição, a bola está lá do outro lado, você se posiciona e depois vai, defesaça, defesaça, um velho de espacate, top, só quer melhorar essa defesa, se posiciona melhor antes, fechou? Parabéns, Emerson, Everton Almeida, pênalti, vamos ver o Everton Almeida, ó, o Everton Almeida está naquela posição, de ficar de um lado, o cara foi para o chute, ele foi para o meio, e depois saiu para o outro lado, ainda pegou na carinha, aquela bolinha, pá, aquela chapada bonita, mas é aquele vídeo que a gente viu do Roncalli, vídeo de outro pessoal fazendo aí também, os outros goleiros, que fica para um lado, quando o cara vai bater, vai para o meio, depois vai para o outro, coloca a dúvida na cabeça do batedor, top, bela e defesa, Everton, parabéns aí, meteu uma pressão no jogador, defendeu, defendeu um espacate, meia altura, uma base meia altura, se jogando, espacate meia altura, pegou na cara, isso aí, defesaça, ficou meio tonto, mas é assim mesmo, parabéns Everton, tem outro aqui, calma aí, tem dois do Everton, aqui ó, ah o Everton, eita, chute da Babilônia, vamos ver aqui, como é que foi esse aqui, o Everton, ele chuta forte, tá, chute forte do caramba, eita, jogando de goleolinha, ele está lá para cima, ameaçou, entrou pisando, bicuda, olha lá ele vindo, isso aqui eu ensino lá no meu curso também, tá, tem várias dicas de curso, ó, escanteio para o time, ó, ele está vindo aqui, ó, o Everton vindo já numa opção para vir correndo aqui, porque, se os caras ficarem preocupados, todos aqui dentro da área, esse passo aqui entra aqui para ele chutar e finalizar aqui em cima já, tá, isso aí é muito bom, ó lá, posicionou, ela já acelerou o passe, pum, que bicuda, top, parabéns Everton, parabéns, toma cuidado aí pegar os goleiros para bloquear, mas o chute está bom, tenta chutar uma bola um pouquinho mais rasteira também, vai meter dificuldade para os goleiros lá, tá, tá aqui, goleiro júnior, vamos ver o goleiro júnior, goleiro júnior um contra um, sempre olhando, olha lá, base, olha lá, ó, pode ver que ele fica na posição só esperando, muito bem, tem agilidade e reação muito boa, olha lá, essa aqui que a gente está falando lá, o pessoal, é saber a hora certa de fazer a base, né, você pode ver que ele não vai com a base baixa, olha, ele está com a base em pé ainda, ele não fez nada, não se jogou, o cara armou para chutar, ele parou antes aqui, o cara continuou, ele segue andando para frente, quando o cara vai finalizar, ele faz a base, muito bem, parabéns júnior, olha lá, olha lá, de novo, olha lá, muito bem, na base, no contra um, base para o lado certo, olha lá, o cara que estou pegando no meio das pernas, ele sou fazer, muito bem, júnior, parabéns, está no tempinho certo, saída no contra um, limite da área, está de parabéns, top, goleiro Léo, 19 anos, vamos ver o goleiro Léo, olha o goleiro Léo, defesa alta ali, bela defesa, saída no contra um, levou o esquadro na frente, ela saiu, ameaçou, o cara foi de braia, ele colocou a perninha, top, olha, bola difícil, olha a bola passando no meio das pernas, do cara, olha lá, isso aqui é importante para o goleiro, a bola passou no meio das pernas, por isso que é importante, quando você está em pé, você defender um chute de pé, com a mão no alto, em pé com os pés, e bola rasteira com os pés, o goleiro aqui, o Léo ficou ali na posição certinha, a bola difícil, olha lá, pegou no meio das pernas, defesa, traça, vixi, aqui nós não viramos, não conseguimos ver aqui, não viramos, não conseguimos ver, duas defesas na sequência, que vai ficar, vai ficar assim mesmo, mais um ali, andou de lado, e complicou tudo, mas, parabéns, Léo, meu, defesaça, bem tecnicamente, você vê que está treinando, acho que é um campeonato de, times aí, de subir 19, alguma coisa, a gente dá para ver isso aí, John, goleiro John, nome de cantor, olha lá, o goleiro John também joga com a proteção no óculos, olha lá, fica preocupado com a base, certinho, no posicionamento, ataca rápido, olha, que isso, aí a galera pergunta, quando que eu tenho que sair de joelho, essa daqui é uma das, das opções muito, tipo, válidas e usadas, que eu indico muito, ele fez muito bem, o goleiro John, o que que é, quando o jogador que está no segundo pau, recebe a bola sozinha, quase dentro a área, o meu tempo de velocidade, tem que ser muito rápido, a saída de joelho é muito importante, nessas quadras que desliza, quadra, quadra de cimento, que você consegue deslizar, que no caso aqui dele foi isso, olha lá, acelerou, olha lá, saiu abafando, diminuindo o tempo certinho, o cara chutou em cima dele, saída perfeita, John, top, olha lá, top, top, olha lá, de joelho de novo, dentro da área, o jogador na frente dele atrapalhando, olha lá, vou botar aqui, essa aqui, olha lá, tinha um cara na frente dele atrapalhando, olha lá, saiu de joelho, vamos para o outro de novo, olha lá, o cara está para finalizar aqui, tem gente passando na frente dele, o chute saiu, o que ele faz? Sai de joelho, olha lá, abafando, usando o corpo dele inteiro, para defender, top, John, parabéns aí, meu, continuei que está no caminho certo aí, show, Laudiel Mesquita, vamos ver o Laudiel Mesquita, está no pênalti, dá para ver que cidade que é, que é de esporte, o cara do pênalti fazendo aquela catimba, até bater o pênalti aí, é tudo, vamos lá, Laudiel Mesquita está ali, que caqueiro, tomou o gol, vamos lá, Léo, acho que eu lembro que você mandou o vídeo perguntando, o que eu errei, não é o que você errou, não tem como falar, eu errei o pênalti, ou acetei o pênalti, você escolheu sair numa queda a meia altura, uma queda a meia altura, que eu não indico muito no futsal, uma queda a meia altura, porque com a queda você não consegue cobrir tanto o ângulo do gol, primeira coisa importante, o que que é, vamos ver aqui, o cara que está vindo para a bola, você sabe se ele chuta forte ou não, ou você sabe se ele está vindo muito rápido para a bola ou não, a tendência às vezes desses caras que vêm rápido e forte, é chutar uma bola forte no meio, ou cruzada, então assim, tenta trocar o que, quando for campeonato, quando for jogos importantes, os jogadores não vêm muito para chapar a bola não, eles vêm para chutar a bola forte, com medo para não errar, e falar assim, eu errar pelo menos eu chutei forte, então às vezes você jogar em pé, igual os outros goleiros, em pé, escolher um lado em pé, ou ficar no meio, dar as opções ali, vai te ajudar você melhor, do que você pular assim só para o lado, tem como é o esquadro, meia altura, mas assiste o vídeo que eu coloquei lá no começo do canal, falando como defender, dicas para pênalti, para você defender, assiste, que pode ser que te ajude em algumas técnicas, veja uma técnica melhor para você, coloque em prática, tá bom? Não tem gol, pênalti certo ou errado, tem aquele que você às vezes fez uma escolha de técnica, que poderia ter sido melhor, o importante do pênalti é cobrir o maior espaço possível do gol, ter leitura dos jogadores, saber quem que é o jogador que chuta forte, quem que é o jogador que coloca mais a bola, para saber qual que você pode utilizar, tá bom? Bora treinar, agora não, pênalti é loteria. Nossa, aqui é o que você fala para você, é nunca desista, o goleiro Zwits, vou pronunciar o nome que está difícil, vamos lá, ele mandou para mim, ele falou, foi um contra-ataque do meu time, meu time estava no escanteio, nós estávamos atacando para o escanteio, os caras roubaram a bola, vieram no contra-ataque, ele voltou recuperando, isso aqui é ele, olha lá, o cara ameaçou a chutar, ele se jogou, mas aí, goleiro não desiste nunca, galera, só para, só desacredita, quando a bola está dentro do gol, quanto não está, vai para cima, olha o que ele fez, recuperou, se jogou, defesaça, entendeu? Defesaça, que recuperação, olha lá, cortou, virou, só virou de costas, olha o pulo, como um gato, defesaça, top, suítes, parabéns, velocidade, Zezê, analisando barreira errada, essa daqui foi enviada por Vitinho, vamos lá, o Vitinho mandou aqui o último, para a gente analisar uma barreira que foi feita por um goleiro, para a gente ver o que a gente pode melhorar como goleiro nessa parte da barreira, vamos lá, o juiz apitou, posicionou, parou, ok, vamos lá, olha lá, vou deixar primeiro rodar, então vamos lá, boa, foi jogadinha ensaiada, bonitinha, top, o que a gente tem que entender aqui? Esquece, goleiro, eu vou ensinar, no meu curso eu ensino, eu vou estar dando uma aula para vocês aqui agora, muito importante, tem quatro jogadores do seu time, vou pegar a setinha que é melhor, tem quatro jogadores do seu time, certo? e tem quatro jogadores do time adversário, o importante para o goleiro, o que que é? Além de proteger, vou tirar aqui, além de arrumar a barreira e proteger o meu gol, eu tenho que proteger os outros lados também, que é o que que é? se um passe vier para esse lado, se um passe vier para esse lado, se um passe vier para esse lado, e se um passe vier para esse lado, além do chute direto para o gol, o chute direto para o gol aqui no caso, tem que ser do goleiro, então o chute direto para o gol aqui, tem que ser do goleiro, então como você tem que arrumar a barreira? vamos lá, nesse caso, eu falo sempre para os caras, meu, olha o 10 metros, os caras estão aqui, se o chute for na altura dos 10 metros, ou para trás, eu indico sempre colocar dois na barreira, ele colocou dois na barreira aqui, está legal, para entender por que que ficou essa, não gostei muito dessa daqui não, ele colocou dois na barreira, colocou dois na barreira, o que que ele errou aqui, que eu acho que ele poderia melhorar, esse número 9 aqui, ele teria que fazer o degrau, descer ele e colocar ele aqui nessa posição, o número 9, ele tem que ficar aqui, porque ele continua na barreira, para um chute, se o cara vier para a bola e chutar, se o cara vier para a bola aqui, e chutar para o gol, ele vai estar na barreira ainda, protegendo a barreira, mas ao mesmo tempo, ele está fazendo o degrau, ele começou aqui, só que ele desceu, continua na barreira, só que ele está defendendo também o que? Um possível passe para esse lado, e uma finalização, primeira coisa, esses dois aqui, degrauzinho para trás, esse cara que está aqui no fundo, é muito importante também, esse cara que está aqui, ele não tem que estar preocupado, com esse cara aqui agora, ele tem que dar um passinho para quê? Passe para dentro, ele vai ficar aqui, e esse cara aqui, ele tem que ficar um pouquinho mais para cima, aqui na linha da área, o que vai acontecer? Vai ficar dois caras na frente, e dois caras atrás, quase um de cada lado, só que aqui você colocou o degrau, então fica dois, dois, você colocou o degrau na barreira, se o cara desce, ele te ajuda a defender ali o segundo pau, daí o que acontece? Você achou que não ia ter ninguém ali, por quê? Isso que acontece, os erros dos goleiros, que eu vejo alguns goleiros errando, é, ele olha, ele fala, pô, aqui, ele olha e ele fala, pô, aqui desse lado aqui, não tem ninguém, então eu não vou colocar nenhum jogador, e é errado, você tem que anteceder, você tem que saber o que pode acontecer, para você já saber o que vai fazer, você viu que tinha quatro jogadores na frente ali, não tinha nada, ninguém vai passar ali, o cara vai chutar, jogado é tudo para um lado, o que que eles fizeram? Olha lá, passou, olha lá, passou, beleza, e agora? Olha, o cara veio aqui, olha lá, ele veio, passou, ele está sozinho aqui, ele está sozinho, quem que está defendendo ele? Ninguém, daí você, ou você vai ter que sair nele, ou vai ter que ser um outro jogador, o que que acontece? Olha lá, passa e saiu, ninguém, o cara domina a bola sozinho, não tem ninguém para sair, esse cara que está dentro da área aqui, está olhando as mãos para trás, não tem tempo de reação, vou fazer um passo nenhum para o cara aqui, o cara sozinho, esse cara não está marcando ninguém, então assim, se eles direcionarem a defesa para o jeito certo, acaba ficando muito difícil tomar gol, é muito difícil tomar gol de barreira, com falta ali, nessa distância ainda, o que aconteceu? Foi lá, olha lá, olhar para trás, aí você não sabia se você saía, ou ficava no gol, o goleiro, não sabia, quem sabe, ninguém sabia quem era aquele cara, ficou todo mundo ali desesperado, sem saber o que fazer, simplesinho, resolver o problema, carinha do degrau para trás, só, se você tivesse feito isso daqui, só isso daqui, se você tivesse feito esse cara aqui, descido, e ter ficado aqui, qualquer passo que viesse para cá, era ele que tinha saído nesse cara, acabou, nesse caso, o que aconteceu? O cara ia ficar com o chute, no chute você poderia estar defendendo ali, um chute de longe, pouco espaço ali, então era isso, então, arruma a barreira, aprende, está com dificuldade, tem no meu curso aqui embaixo, completo, completo, você aprende tudo, olha lá, aí ficou dois ali na barreira, os caras não sabiam o que fazer, passa daqui, passa de lá, olha lá, simplesinho, bem feito aí, jogadinha, bem feita, então é isso galera, o vídeo foi esse, meu, espero que vocês tenham gostado, se você assistiu, quer que eu analise o seu vídeo, clica no grupo do Telegram, que está aqui embaixo na descrição, manda seu vídeo que eu vou estar analisando, beleza? Tamo junto, até a próxima, é nóis. Já na cruz, esperando o cara chutar, por que eu não me posiciono assim, Filó, porque eu fazendo isso antes dele chutar, já estou mostrando os espaços que ele tem disponível.